Música Gente, então a gente quer agradecer mais uma vez vocês aí pela confiança, por estarem com a gente mais uma vez por já fazerem parte da família e continuarem aí a gente está tentando trazer cada vez mais as pessoas da nossa equipe aqui para agradecer pessoalmente vocês pela confiança, por estarem com a gente por trazerem tantas histórias legais para a gente aqui quando vocês voltam, então Olá Rui e Inês, chegou o dia de realizar um sonho e a gente fica muito feliz de poder ser parte disso nós temos certeza que o 8.5SI será palco de lembranças cheios de significado, amor e sorrisos na vida de vocês toda a nossa equipe deseja que vocês vivam as melhores experiências a bordo do novo motorhome mandem fotos pelo mundo, aproveitando o melhor de cada viagem e da forma mais pura, vivendo a vida com amor, equipe da Santinaz parabéns vocês aproveitem é um prazer poder estar aqui mais uma vez realizando mais uma parte do nosso sonho e sair com mais um cargo até daqui a 12 meses Obrigada ! ! ! ! ! ! !